Acho que até essa pegou a marinha de surpresa, viu? Eu realmente pude ser útil. Ai, tá ficando lindo. Eu queria tanto poder ajudar no cos. Eu acho que eu vou ver como eu fico em mim. Ai, ai, calma aí, Kitagawa! Eu não ligo se você olhar. Mas eu não vou olhar, do que você tá falando? Mas é que eu vim com o Suchan, que não tem problema se eu mostrar. Olha só. Não é esse que eu posso mostrar. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que tá aparecendo na tela. Obrigado e até mais!